É a depressa. É a depressa. Mais liberal ainda. E cá vamos nós, esta tradição do milho rei. Aqui é o nosso convidado, que não é destas andanças. É o Carlos Floresio, é brasileiro e por certo não conhecia esta tradição. Olá, Carlos. O Carlos está em Portugal porque é consultor de autoajuda, de autoconhecimento. Está em Portugal mais uma vez, já o faz há vários anos, mais uma vez para dar alguns desses cursos, algumas dessas palestras. Começou pela Praça da Alegria e nós agradecemos mais uma vez. É sempre uma ótima estar aqui na Praça da Alegria. Nós estávamos juntos há alguns anos, não é? Três anos atrás, você estava grávida. Exato, o Carlos lembrou-me que a última vez que foi cá eu estava grávida ainda do Tomás e do Francisco. Carlos, mas por muitos conceitos que o Carlos deu o mundo piorou, não é? Estamos em crise, não é? Crise de valores. Estamos em crise de valores, não é? Isso não é apenas económica, mas eu acho que a principal é de valores, não é? É de valores, não é? Porque o econômico vem da da personalidade das pessoas. É a personalidade das pessoas que montam a sociedade, não é? E se a sociedade está em crise financeira, é porque está em crise de valores. Quais são os valores, não é? Então, eu digo que nós estamos nesse mercado, como nós estamos vivendo atualmente, as pessoas acham que elas compram as coisas, não é? Eu digo que não são elas que compram as coisas, são as coisas que compram a elas. Não é? Quando você olha numa vitrine e você vê uma coisa e você deseja comprar, você vai para casa, você vai guardar o seu dinheiro, você vai esperar o final do mês para poder voltar lá e comprar aquilo. Será que foi você que comprou aquilo ou foi aquilo que comprou você na hora que você olhou na vitrine? Ó Carlos, muitas vezes falta-nos algum distanciamento para analisarmos, por exemplo, esta crise que estamos a viver. Às vezes é bom ter a opinião de alguém que está de fora e que nos pode avaliar. O Carlos já conhece os portugueses? Já há muito, não é? Eu sou metade portuguesa, não é? Eu já fiz uma análise... Eu já sou metade portuguesa, não é? Da maneira de ser do português. Eu dou um exemplo, o português, passamos a vida a dizer mal do nosso país e falamos um bocadinho mal de nós, mas depois também não admitimos que outros de fora o façam. Ai de quem fala mal de nós, não é? É um bocadinho assim. É, mas é em todo lugar, não é? Quer dizer, você tem uma tendência à crítica destrutiva ao julgamento comparativo. Esse tipo de observação é uma crítica destrutiva, onde você valoriza alguma coisa pelos defeitos e não pelas qualidades, não é? E o julgamento comparativo. Você compara e dentro disso você vai colocar alguma coisa vai valer mais e outra vai valer menos, não é? Então, quando você critica de forma destrutiva e julga de forma comparativa, você pode cair aqui num erro da discriminação. Quando eu comparo eu posso discriminar, não é? Então, não existe aqui na nossa sociedade, a gente tem que aprender que não existe o certo e não existe o errado. Existem ações que geram resultado e o resultado está sempre certo. Pode não ser o resultado que nós queiramos, mas temos que aprender que o resultado está sempre certo. A partir disso, quando não aceitamos o resultado, é quando nós vamos ficar decepcionados, magoados, vamos entrar com raiva, vamos ficar, né? E aí, o que é 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 o que eu chamo? Que é a minha especialidade, que é a auto-sabotagem, né? Então, se eu reclamo do país que eu estou, significa que eu não o amo. Se eu não amo, eu não aceito. Se eu não aceito, eu não vou ter uma relação positiva com ele. E nem com a sociedade onde eu vivo. Isso vai afetar diretamente a minha prosperidade, a minha abundância, o meu amor próprio, os meus valores. E aí, depois, é claro que a minha vida não tem como ser uma vida feliz, porque eu não sou uma pessoa feliz, porque eu não falo de coisas alegres, eu falo de coisas destrutivas. Sim, mas assim que nascemos, nós imediatamente somos empurrados ou para um critério ou para o outro, que é o critério do género, né? E imediatamente há uma série de paradigmas, há uma série de preconceitos que nos acompanham desde a origem da humanidade. Por exemplo, nós, homens, temos sempre aquela impressão de que as mulheres complicam muito. Não, porque as mulheres, elas são mais emotivas, né? As mulheres, eu acho as mulheres muito mais poderosas do que os homens, né? Porque elas, com as suas chantagem emocionais... Já ganhou pontos deste lado. Elas são muito mais poderosas. A gente é que acha que elas não são, mas elas são. Através de uma chantagem emocional, ela consegue fazer um homem se sentir culpado e faz com que ele fique com ela muitos e muitos anos. Pela culpa. Sim. Não, porque ele efetivamente sabe que não a reja melhor. É. Ó, você viu? Ela faz ele achar que ele não tem outra coisa melhor. Mas esse amor não é genuíno. Hã? Esse amor acaba por não ser genuíno? Não. Não é genuíno. Não é genuíno. Genuíno. Porque cada uma, cada um tenta aquilo que quer, né? Toda mulher quer que um homem dê segurança pra ela. Basicamente, uma mulher, ela quer que um homem dê segurança. Por quê? Porque quando ela ficar grávida, ela precisa que esse homem dê essa segurança pra ele. Sim, cuida. Nós estamos agora no neoliberalismo, né? Numa mudança de conceitos na nossa sociedade. Todo mundo tá muito mais livre e as pessoas não sabem lidar com essa liberdade. A liberdade tá um pouco exacerbada e tal. E aí, com isso, a mulher teve que ir à luta, teve que trabalhar. E ela conquistou o seu espaço na sociedade. A partir dessa liberação, nós temos uma sociedade mais igual, né? Então, automaticamente, a mulher ao trabalhar e o homem trabalhar, quando ela, de repente, trabalha e ela precisa parar pra, de repente, ter o seu filho, ela precisa que esse homem dê esse suporte. Então, é normal que quando o homem não dá essa segurança pra mulher, a mulher, ela vai cobrar, ela vai ficar braba com ele, porque ela precisa que ele dê isso pra ela se sentir tranquila, né? Então, os casamentos começam a ter problemas, justamente, quando o homem entra numa zona de conforto e começa a não dar essa segurança pra mulher. A mulher, ela precisa, todo dia, sentir que ela é amada, porque se ela não sentir isso, ela vai se sentir insegura e, com isso, ela vai ficar azeda. Aí, ela fica chata mesmo, entende? Então, tem que saber lidar com isso. É? Concordo? Também depende dos homens as mulheres ficarem ou não chatas, né? É, então. É. Porque o homem é muito mais centrado nele mesmo. E a mulher é muito mais pra fora. Então, nós temos seres... Também é mais cuidadora, não é? É. A mulher cuida, ela zela, ela se sente responsável por tudo aquilo que ela cuida. Então, ela é muito mais pra fora do que pra dentro. O homem é muito mais, vem a mim, o vosso reino, nada. Então, são visões completamente diferentes. Esses dois seres, completamente opostos, tem que viver junto. E um, ela tem que aprender com ele a ser um pouco mais prática. E ele, com ela, tem que aprender a sentir mais as suas conquistas. Porque o homem, ele se firma a partir das conquistas. Então, se eu conquisto um carro hoje, daqui uma semana, esse carro já passa a não ser mais uma conquista. Eu quero outro carro. Entende? Então, a partir disso, eu me firmo como homem. O homem precisa conquistar uma mulher pra ele se sentir homem. A mulher, não. Ela quer ser conquistada. Ela se sente mulher a ser conquistada. Então, é completamente diferente, né? A visão de um ser pra outro. Sabendo, então, dessas características, por que é que há tanto divórcio? Porque, hoje em dia, as pessoas estão e só vão estar mesmo por afinidade, por empatia, onde os desejos têm que ser, têm que satisfazer a ambos. Antigamente, os casamentos duravam porque existia sempre uma... Não, existia sempre um sacrifício de um personagem. Claro. Qual era o personagem? O feminino. Então, a mulher era oprimida, né? Soumissa. Ela não podia expressar os seus desejos e os seus prazeres. E o homem é que era o senhor feudal da situação. Era o dono? Era o dono, né? Era o patrão, né? Era o provedor. Hoje, não. Hoje, a mulher também é provedora. Portanto, já não existe mais essa regra na nossa sociedade. Então, agora, a mulher quer o seu prazer, ela quer o seu desejo, ela quer a sua satisfação, ela quer manifestar a sua vontade e ela tem que fazer, de fato, isso. E o homem também. E, a partir disso, existe aqui uma negociação. Ok. O meu prazer, o seu prazer e o nosso prazer. A minha vontade, a sua vontade e a nossa vontade. Não é só seja feita a sua vontade e a minha não. Entende como era antigamente. Claro. Então, os casamentos duravam por conta disso. Hoje, como as pessoas estão mais inflexíveis, então os casamentos estão durando por volta de três, quatro anos. Se você tiver uma... Se correr bem, não é? É. Se correr bem, né? Oh Carlos, e acha que esta... Não, e se você tiver a comprar uma casa a meias, como vocês falam aqui, aí então fica mais tempo, né? Porque aí não pode ser pra lá. Porque é o problema da casa, não é? É, porque é a casa. E acha que esta crise económica que estamos a viver, ela pode potenciar mais divórcios ou acha que os homens e mulheres vão se unir mais? Porque eles também têm diferentes visões, o homem e a mulher, da situação atual que estamos a viver em Portugal. No meio de uma crise, a ideia nunca é separar. A ideia é sempre unir de alguma outra forma. Porque a forma como se estava unindo não gerou justamente a crise. Então, eu acho que as pessoas precisam ser mais amorosas. Eu acho que é isso que está faltando. A nossa sociedade, ela caminhou por um egoísmo, um egocentrismo, um narcisismo... Por exemplo, o homem tem muito medo de perder o controle. E há muitos homens que não estão a passar por esse problema, perdem emprego, deixam de ter controle económico até sobre a sua casa. É um grande problema para os homens aceitarem esse facto. Já não são eles que providenciam o sustento da casa, por exemplo. E muitas mulheres, infelizmente. Há casais que estão, tanto ele por ela, atualmente desempregados, não é? Mas para o homem é ainda mais difícil aceitar isso? É difícil porque o homem, ele automaticamente gosta de dominar a situação. E se ele não domina a situação, ele se sente fraco, né? E isso o homem nem gosta, né? É perder um hábito de milhares de anos. Porque foi sempre o homem que o fez, não é? Eu acho que agora, os casamentos, eles têm que ser, de fato, uma união e uma integração a partir de um nós. Nós somos um casal. Nós somos amor. Nós somos alegria. Nós somos felicidade. É nós. Não existe mais o eu e o eu. Não existe só para você e não existe para mim. Então, tem que se unir. No momento de crise, eu acho que as pessoas têm mais é que se unir do que se separar. Tem que se separar. Então, é assim, ok, temos um problema aqui. Nós temos esse problema. Nós temos que resolver isso. Não interessa se sou eu ou você que está trabalhando. Se você está trabalhando, eu vou te dar o suporte para isso. Antes, não. O homem trabalhava e a mulher dava o suporte. Hoje, se a mulher trabalha e o homem não está trabalhando, ele vai ter que dar o suporte. Então, eu vejo aí homens que estão cuidando dos filhos em casa e a mulher está trabalhando. E tem que aceitar isso. Por que não? Porque moram numa cidade onde as mulheres lá conquistaram muita coisa. Elas são poderosas. Sim, sim. E não é só lá, não é? No mundo inteiro, me parece. São poderosas. Carlos, as palestras que vai aqui prestar em Portugal vão ser sobre que temas? Sobre que temas? Sobre autossabotagem. Sobre autossabotagem. A minha especialidade é mecanismo de autossabotagem e resolução de conflito. Porque as pessoas vão criando dentro de si, a partir das experiências que vão vivendo, pequenos traumas. E esses pequenos traumas traumatizam, não conseguem expandir e elas vão criando padrões e esses padrões vão fazendo com que a pessoa crie limitação na sua vida. Fica estagnada? Fica estagnada. Então, é no relacionamento que eu não estou conseguindo expandir, é no trabalho que eu não estou conseguindo expandir, é nas amizades, eu sou uma pessoa solitária. O que é que não está funcionando na sua vida? Eu me tornei um expert em resolver isso. Eu ajudo as pessoas a terem sucesso e direciono elas para esse sucesso. Seja em qual for o segmento, o setor da vida delas. Mas é preciso mudar a vida, não é, Carlos? Não existe transformação sem mudança. Então, não tem como você transformar a sua vida se você não mudar alguma coisa em você. Porque partimos do princípio que se eu mantenho os mesmos temperos, você estava ensinando aqui a fazer uma comida antes, não vai mudar o sabor. Não é verdade. Então, se eu quiser mudar alguma coisa na minha vida, eu vou ter que mudar os temperos. Eu vou ter que mudar alguma energia. Eu vou ter que reformular as coisas para gerar um outro resultado. Então, eu trabalho muito em cima dessas teimosias. Porque são as teimosias que fazem as pessoas ficarem doentes. E doença não é uma questão física. O meu relacionamento pode estar doente. A minha família pode estar doente. O meu trabalho pode estar doente. Porque todo dia que eu vou para aquele trabalho, eu não gosto daquilo. Então, eu fico mandando uma energia ruim para o meu trabalho. Então, não tem como eu ficar bem no final do dia. O Carlos já deve ter ouvido. Muito bem. Eu não gosto do meu trabalho. Mas como é que eu sustento a minha casa se eu não for trabalhar? Mas é assim. Independentemente de você gostar ou não do seu trabalho, você tem que entender que você fez uma escolha a priori. Então, a escolha foi você que fez. Quem está empregando você, não tem culpa se você escolheu pensando só no dinheiro e não na sua satisfação e na sua identificação. Entende? As pessoas, elas fazem assim. Elas escolhem um trabalho. Ah, esse trabalho é legal porque vai me dar dinheiro e tal, tal, tal. Ok. Fez essa escolha pelo dinheiro. Aí passa dez anos, você fica frustrado porque você não se identifica e você não ama aquele trabalho. Mas você esquece que você fez aquela escolha lá atrás, porque você pensou no dinheiro. Você não pensou assim, eu vou fazer esse trabalho que vai me dar dinheiro, eu vou estar satisfeito, eu me identifico e eu amo isso. Carlos, esse é o que remédio? Eu tenho que fazer. Mas como é que eu mudo? Tem que mudar. A vida é feita de mudanças. Se você não mudar, você fica inflexível. Se ficar inflexível, você vai ter problema de articulação. Então, convém você pensar porque tudo é energia no universo, né? E se você tem um padrão que é de fato rígido, você pode adoecer. Isso pode criar estagnação na sua vida e isso não é legal. Porque a nossa verdade tem que ser ser feliz, né? Nós temos que querer ser felizes. Agora, resta saber, se você é uma pessoa que reclama o dia inteiro, se você só olha as coisas pelo lado negativo e mal, e além de você só fazer isso, você ainda é um proliferador disso. Porque você encontra com as pessoas para falar mal dos outros, né? Você encontra com as pessoas para falar mal da sociedade, da política, da crise. Não tem nada para falar sobre uma crise, a não ser dizer, está uma crise, acabou. E o que a gente vai fazer? Vamos tentar tirar vantagem dessa situação. Porque é o que a gente tem que fazer. Por que que desde uma crise não tem sempre alguém que tira vantagem? Tem. Há sempre. Há novas oportunidades que até surgem em tempos de crise, né? Exatamente. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que focar nessas oportunidades e ver a vida como uma oportunidade de expansão e não ver as experiências como uma oportunidade de atrofiar aquilo que eu sou. Ver para além dessa barreira. Exatamente. Tentar ver a barreira que tenha transparência. Eu digo sempre que a coisa ruim, o mal, sempre vai existir. A gente não vai acabar com a maldade, a gente não vai acabar com pessoas más. A ideia é a gente aprender a saber lidar com isso. Entende? E neutralizar. Vamos passar a ser todos bonzinhos, que o mundo se transforma em cor-de-rosa. Será que é assim tão simples? Não, não, porque aí você vai virar uma pessoa boba. Entende? Ok. Você vai ficar uma pessoa boba, você vai ser... Não é isso que nós queremos. Facilmente você pode ser ludibriado, enganado, desiludido, decepcionado, você vai ficar indignado, você vai ter raiva. Então, quer dizer, a ideia não é por aí. É sempre o desenvolvimento da consciência e da inteligência que me capacita a ser o melhor indivíduo. Portanto, eu vou conseguir dominar as situações. Os homens dominam controlando, as mulheres dominam pelo envolvimento. Então, dentro dessas características que cada um tem, tem que aprender qual é o seu verdadeiro poder. E a partir disso, tirar o máximo desempenho, a melhor performance, frente à vida. Então, tem que romper justamente com, eu acho que eu não vou dar certo. Ai, mas será que vai dar certo? Ai, será que eu posso fazer isso? Isso é tudo alto de sabotagem. Não depende da dimensão de cada um. Porque, repare, um operário que tem ordenados em atraso, não vai poder ter essa capacidade para desabruxar para a vida, do mesmo modo que alguém que seja um grande empresário e que esteja com uma carteira recheada de dinheiro, cheia de cartões de crédito e que pode, de um dia para o outro, decidir, vou mudar porque quero, porque me apetece, apenas porque tenho vontade de fazer, não é? É, são vítimas do sistema, mas lembre-se, as pessoas estão conforme a sua consciência e conforme a sua inteligência, não é? Mas nós também temos muitas pessoas que são empresários e que estão falidos, não é? E estão com muitas dívidas também, não é? Sim, é verdade. Então, é tudo muito relativo, não é? Então, mas claro, uma pessoa que tem um status na sociedade, ela é rica, mas ela é endividada, ela nunca é mal vista, não é? Agora, um pobre que já é pobre e endividado, coitado, não é? Porque o outro que deve 500 milhões nunca vai preso. Já é, exatamente, porque a nossa sociedade, ela é um pouco hipócrita. Como é que vamos resistir a essa diferença entre o pobre coitado que deve 500 euros e que se vê aflito para pagar as suas contas e o que deve 500 milhões e que sorria, parece na capa da revista? Se houvesse essa solução, meu Deus, né? Era encantador, né? É, exatamente. Era o paraíso na terra. Mas tudo é uma questão de... É o que eu falei, o mal, a crise, as coisas ruins, elas vão existir, você tem que procurar ver dentro disso a melhor saída para a sua vida. O que não adianta e o que não vale a pena é você ficar só falando mal o tempo todo, o dia inteiro e entrar no drama do processo, porque isso, com certeza, tende a piorar ainda mais o processo. E é possível fazer essa transformação não apenas pensando, tal como disse, na sua vida, mas pensando na nossa vida, na vida em comum? Claro, com certeza, sim. Eu já tive muitos casos de pessoas que... Aliás, um médico só atrai pessoas doentes, né? Um terapeuta só atrai pessoas que estão com defeito. Eu digo que eu sou um... Eu conserto as pessoas, né? Eu digo que Deus nos colocou aqui e esqueceu da manual e assistência técnica, né? Sim, é verdade. De como a gente vai gerir a nós mesmos. E eu sou manual e eu sou assistência técnica. Então, as pessoas, elas me procuram porque elas não estão sabendo lidar com as coisas da vida delas e eu direciono elas para que a gente atinja esse resultado. Então, para mim, é sempre um desafio. E eu acho isso fantástico, porque cada pessoa, ela é um universo, né? E ela é única nesse processo. Então, eu faço justamente isso. Fazer a pessoa primeiro recuperar a sua individualidade, romper com essas autossabotagens e depois, a partir disso, a vida se abre. Porque no momento que eu começo a reclamar demais e ver só o lado ruim, eu densifico, a coisa fica pesada, a coisa não flui. E, automaticamente, as coisas ruins que fazem parte dessa densidade vão se aproximar mais de mim. E eu tenho que ver o que é que eu quero na minha vida. Eu quero estar feliz ou eu quero estar infeliz? Quando eu digo assim, eu quero alguém que me faça feliz, eu vou ser uma pessoa infeliz. Porque eu já estou dizendo que eu estou infeliz e eu quero que aquela pessoa me faça feliz. Significa, então, que eu estou me declarando uma pessoa infeliz. Eu não vou atrair uma pessoa que vai me fazer feliz. Eu vou atrair uma pessoa que vai me dar felicidade temporariamente e, no momento que essa pessoa sair, eu vou voltar à minha infelicidade. Então, é isso que eu tenho que entender. Eu não ensino as pessoas a criarem vícios. Eu ensino as pessoas a serem autossuficientes para que elas possam ampliar aquilo que elas são através das relações com o seu meio. É a melhor forma que existe. Não existe outra forma. Porque, se eu quero um trabalho que me dê segurança, quando aquele trabalho sair, eu vou voltar para a minha insegurança. Agora, se eu estou seguro naquilo que eu sou, e eu tenho habilidade e talento, e eu sou útil na minha sociedade, não vai faltar trabalho para mim. Agora, se eu sou mais um dentro de um monte que pode ser substituído automaticamente, eu estou sujeito a ser substituído por uma outra pessoa. Quanto tempo demora alguém para conseguir fazer uma transformação do género? Eu sei que a pergunta é muito redundante, porque cada ser será... Depende da inteligência e da consciência das pessoas. Por exemplo, eu posso ter 100 mulheres que sabem cozinhar muito bem, mas eu posso ter aquela que veio no seu programa, que se destacou e é uma doutora e é uma cozinheira, e que ganha muito dinheiro e não vai faltar gente para comer a comida dela. Entende ou não? E vai pagar por isso. E vai pagar muito bem por isso. Entende ou não? Então, é a diferença e é o acreditar no meu potencial, é o desenvolvimento da minha habilidade, do meu talento, que me diferencia dos outros, que vai me dar sucesso, que vai me dar dinheiro e que eu vou expandir na minha sociedade. E todo mundo, eu acredito, que tem isso. Tem que descobrir qual é a sua habilidade. E esse é o meu trabalho. Ensinar a pessoa a descobrir essa habilidade. E não confundir essa descoberta com vaidade. Exatamente. Porque há também muito quem seja potencioso. Isso. Aí você conquista e depois você perde. Você perde justamente pela vaidade. Porque aí você se transforma em uma pessoa prepotente. Então, a prepotência do ser humano é achar que ele sabe tudo. Eu digo sempre que nós nunca sabemos tudo. Nós vamos sabendo. Aí o gerúndio é ótimo nesse aspecto. Nós vamos sabendo. A vida vai nos ensinando constantemente e nós temos que aprender justamente com a vida. E ver a vida como um treinamento. Para mim, dentro do PH Vida, que é o meu método, eu parto do princípio que nós somos uma potência expressa numa condição humana e que a vida é um treinamento que vai ajudar você a aprender a quê? Não é a conhecer ninguém. A conhecer você e a conhecer você na relação com os outros. Porque você não conhece nunca ninguém. Porque quando você achar que você conheceu alguém, você vai se decepcionar com essa pessoa no futuro. Não vai? Quem é que não se decepcionou já? Porque você se decepciona com a pessoa porque você achou que ela era você. É, projeta. Quando você percebeu que ela não foi igual a você. Seja feita a nossa imagem. Só que as pessoas não param para pensar assim. Olha, como é que quem nos vê te pode encontrar, Carlos? Qual é o número de telefone para os contactos? Deixa eu ver se eu lembro. 2-1-3-4-7-0-6-2-8. 2-1-3-4-7-0-6-2-8. Ok. Eu estou no telefone se quiserem assistir a algumas das palestras. Mas podem ligar para cá, que vai ser todos os telefones. Sim, para a produção do programa. É que quando eu venho, venho com uma programação intensa. Tem curso no sábado, no domingo, duas conferências esta semana, no outro fim de semana. Também tenho outro treinamento. E sempre assim, eu estou interessado, de fato, em pessoas que têm conflitos. Adoro conflitos. Adoro, adoro. É, o desafio é maior. Não, eu acho ótimo isso. Então a pessoa vem com aquele conflito, com aquele drama, com aquela novela mexicana, sabe? Sim. E a minha vida está caindo nos temas. Drama, horror. Aí é legal, né? Eu digo assim, ok, vamos então... Está destruída, né? Então vamos remontar essa pessoa. Eu acho fantástico isso. É muito legal. Isso é um ato de profundo amor incondicional a outra pessoa, né? E que eu faço isso com habilidade com talento. Mais de 20 anos que eu trabalho com isso, né? Mais de 60 mil pessoas eu já tratei, né? Então, já até perdi as contas. Mas é isso. Eu tenho meu site, quem quiser, é carlosflorencio.com.br. Tenho 70 vídeos no YouTube lá pra vocês. Tenho a minha rede social lá do Facebook, carlosflorencio. Então tem um monte de coisinhas gostosas pra vocês aprenderem a lidar com a vida. E lembrando que a vida é pra vocês unirem homens e mulheres e viver uma coisa muito legal um com os outros. Entende? Não se unam pela coisa ruim, que eu acho que não é legal, né? Não vale a pena. E casamento é justamente... A gente casa quando a gente casa com coisas boas, né? A gente descasa quando a gente casa com coisas ruins, né? Que todo dia parece um saco estar com aquela pessoa, né? E dormir com o inimigo é uma das piores coisas. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Boas tardes aqui no Portugal. Amanhã voltamos às 10. Tchau. Tchau. Tchau.